Olá, boa tarde. Ministério Público de Santa Catarina suspeita de negligência médica em morte de criança de 4 anos por dengue. O Estado se prepara para a chegada de mais vacinas contra a dengue. E no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente fala sobre as possibilidades encontradas por quem convive com o espectro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. A morte de uma criança de 4 anos por dengue, que ocorreu na tarde de domingo em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, levantou suspeitas. E agora está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, que suspeita então de negligência médica. Gabriela Mariotto tem mais detalhes. Oi, Grazi. A promotoria de justiça da comarca de Barra Velha abriu uma investigação para apurar se houve falhas no atendimento à pequena Sofia, de apenas 4 anos. De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério Público Estadual, a menina foi atendida 3 vezes no pronto atendimento municipal de Barra Velha. E nas três ocasiões foi liberada para retornar para casa sem necessidade de internação. Após a última consulta, no domingo, a menina faleceu devido a complicações causadas pela dengue. O Ministério Público Estadual solicitou documentações e também os prontuários do atendimento de Sofia. Também foi solicitado que a polícia apure os casos e os fatos relacionados ao atendimento médico de Sofia. A Prefeitura de Barra Velha se manifestou por meio de uma nota e também através de um vídeo publicado nas redes sociais. Como prefeito, estou tomando todas as medidas cabíveis, legais. A gente já pediu o afastamento do médico que atendeu. Solicitamos que fosse aberta uma sindicância, vai ser aberta uma sindicância para apurar os fatos com todos os prontuários médicos para que se houve alguma negligência, seja apurada e seja punida. A Secretaria de Saúde também divulgou uma nota em que se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Gabriela Mariotto, para o SC Acontece. E a luta para conter a doença segue firme em todo o país. Com o anúncio do Ministério da Saúde sobre a ampliação de vacinas contra a dengue, Santa Catarina se prepara para receber cerca de 22 mil doses para crianças de 12 municípios da Grande Florianópolis. A nova remessa, com 21.655 doses da vacina contra a dengue, será distribuída para Florianópolis, São José, Palhoça, Biguassu, Tijucas, São João Batista, Garopaba, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, Canelinha, Antônio Carlos, Nova Trento, Paulo Lopes, Águas Mornas, Angelina, São Pedro de Alcântara, Anitápolis, Rancho Queimado e São Bonifácio. O estado passa a ter 32 municípios integrando o programa de imunização contra a dengue. As 13 cidades do Planalto Norte, que começaram a aplicação da vacina no final de fevereiro, seguem com a cobertura vacinal abaixo do esperado. Apenas 24,8% do público-alvo tomou a primeira dose do imunizante. A meta é que 90% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos estejam protegidas contra a doença. E as regiões de saúde que foram agora ampliadas seguiram o mesmo critério do momento inicial, ou seja, especialmente transmissão da doença nos últimos anos e que tem causado impacto na população dessas regiões. A gente espera que as vacinas cheguem ainda no mês de abril aqui no estado de Santa Catarina para que então a gente possa distribuir aos municípios e iniciar esse processo de vacinação agora também na região da Grande Florianópolis, sendo que a gente terá então 32 municípios contemplados aplicando a vacina contra a dengue em adolescentes de 10 a 14 anos. A gente muda de assunto porque as cidades de Pinhalzinho e Rio Negrinho devem ser sede de dois novos aeroportos públicos catarinenses. Eles fazem parte de um projeto do governo estadual para ampliar o transporte aéreo. Doze aeroportos no estado já estão passando por reformas. E o próximo é o de Blumenau, conforme anúncio feito pelo governador. Quem pretende visitar Blumenau, um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina, vai ganhar uma nova possibilidade de transporte, o aéreo. O governo de Santa Catarina anunciou um repasse de 2 milhões e 800 mil reais para finalizar as obras no aeroporto regional de Blumenau, conhecido como Quero Quero. Ao todo, o governo do estado e o município já investiram 13 milhões de reais na ampliação. Um aeroporto como esse aqui precisa ter vida, precisa ter condições de tráfego, precisa ter balizamento noturno, precisa ter papi. Tem que ter condições para que os pilotos possam descer. E esse aeroporto aqui é estratégico entre os 16 que nós vamos revitalizar, que são de nossa propriedade em Santa Catarina. O valor deve ser usado para finalizar a festa. Essenciais para voos noturnos ou em temporais. A expectativa é que tudo seja entregue em 120 dias. E agora com a estrutura reforçada, oferecendo o espaço adequado para receber voos regionais. Essa aqui é uma cidade que já tem uma estrutura turística muito forte, com isso vamos poder ampliar o acesso de turistas e ampliar o acesso também dos voos regionais, interligando Santa Catarina, especialmente a região de Blumenau, com São Paulo, Curitiba e outros lugares. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre a conscientização do autismo. Não saia daí! Estamos de volta e olha, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para celebrar a data que ajuda na conscientização das pessoas, a Prefeitura da Capital organizou uma agenda de eventos. Cada vez mais conhecido em suas características, o autismo também tem sido melhor compreendido. A Helena foi reconhecida com o autismo aos três aninhos. Desde então, recebe atendimentos especializados para desenvolver as potencialidades. E a desenvoltura desta princesinha foi tanta que, de uma criança introspectiva, hoje, com seis anos de idade, já está mais verbal. Quantos aninhos a Helena tem? Seis. Mais um? Falta um dedinho. Seis. Brincar. Brincar. Correr. Brincar. Fazer festa. Carna. Cadê o beijinho para a câmera de novo? Para o pai da Helena, a evolução da filha aconteceu principalmente pela aceitação da família. O primeiro passo é a aceitação. É diagnosticar, perceber que tem algo de errado com a criança, seja no desenvolvimento da fala, como eu falei, ela era muito introvertida. Então, o primeiro passo é a aceitação. E procurar recursos para que ela ajude, auxiliar no desenvolvimento. Não é ela que tem que se adaptar a nós. E nós temos que nos adaptar às dificuldades dela. Eu falo assim, eu já tenho dois filhos, mas eu hoje estou aprendendo, reaprendendo a ser pai com a Helena. É entrar no mundo dela e compreender as objetividades dela. Porque ela, para nós, o que é racional e lógico para nós, para ela, o lógico, ela sempre vai questionar. Ela era uma criança introvertida. Ela chegava, brincava quietinha no cantinho dela, não compartilhava os brinquedinhos dela. Hoje não. Hoje ela faz questão de brincar com outras crianças. E tudo isso graças aos projetos. A Organização das Nações Unidas criou, em 2007, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. 2 de abril foi oficializado como a data para levar ainda mais informação à população, para reduzir a discriminação e o preconceito, além disso, também promover a inclusão e o respeito à diversidade. Uma programação especial voltada ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi preparada pela Prefeitura de Florianópolis. É um cronograma de ações e eventos que conta com atividades educativas, exposição de desenhos e caminhada, seguida de piquenique. Na parte da tarde de hoje vai ter uma exposição de artes realizada na Prefeitura, por crianças autistas. Na sexta-feira nós teremos no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores, nós teremos um bate-papo, onde vão ter profissionais renomados da área do autismo, explicando para a sociedade, conscientizando os motivos, o que pode ser feito, né? Então vai ser bem legal. E olha, para falar sobre essa data tão importante de conscientização, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Vitor Valdeci Pinto, esse garoto que está aqui conosco, que tem apenas 16 anos e um sonho que ele veio compartilhar com a gente, viu? Ele tem espectro autista e desenvolveu habilidades de concentração e foco na pintura de tela, gente, o hiperfoco dele é em pintura e também em estudos, ele estuda bastante. E aí ele trouxe, inclusive, algumas aqui para mostrar para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai aproveitar para dar um passeio ali pelas obras de arte do Vitor. Mas antes, deixa eu contar, Vitor, você mandou um e-mail aqui para a TV contando uma história sobre um sonho. Então, me conta, que sonho é esse que você tem e que faz aí parte dessas suas pinturas? É o sonho de poder dar uma casa para a minha mãe. É, você tem o sonho de dar uma casa melhor para a sua mãe. E aí você pinta essas telas, que é a expressão do que você sente? Sim, também. O que você coloca nas telas quando você está pintando? Às vezes eu penso um pouquinho sobre meu autismo, às vezes eu penso um pouquinho também sobre depressão, sobre meu avô, sobre minha avó também. Se for... Sobre sentimentos mesmo. E aí você consegue colocar isso, isso tudo. A gente tem aqui a participação do irmãozinho do Vitor, que está tentando entrar aqui, porque está vendo o mano aqui da entrevista, né? E olha só, você consegue colocar então toda essa sua expressão de carinho e de amor nas telas e com essas telas você quer vendê-las para juntar dinheiro. Sim, para juntar dinheiro para comprar uma casa. Para você comprar uma casa. Por que você quer dar esse presente para a sua mãe? Ah, é... Ah, é... Foi uma história, assim, longa dela, que ela foi já adotada, ela já foi... Sabe, ela nunca teve um lar próprio. Ela sempre quis ter. Então, se eu puder ajudar ela a ter isso, eu quero dar para ela. Muito bem. Vitor foi diagnosticado com autismo aos 14 anos, né, Vitor? Então é recente. E de lá para cá você vem lidando com isso para que você possa aproveitar o que tem de melhor no espectro. Sim. Porque como você diz, não é doença? Não é doença. O que significa o autismo para você? O autismo... Olha, a gente tem nossas dificuldades, mas também não impede de ser alguém grande na vida. Então, caso você também que está aí assistindo, quiser pintar quadros ou sonhe em ser, sei lá, ator, cantor, não desiste, não. E mesmo que seja também autista, isso não vai te impedir. Com certeza, né? Nada impede a gente. A gente tem o Rato, nosso técnico de áudio, que ele é pai do Nicolas. O Nicolas também é autista. O Rato está emocionado ouvindo você, assistindo você aqui se expressar, né? E eu queria que você mostrasse. Tem uma tela aí que está aí do seu lado. Mostra para a gente, Vitor, essa tela. E conta o que ela representa. Aqui o respeito, o amor... Espera um pouquinho. A saúde, a amizade, a compaixão. Essa aqui é a mulher, mas é para... Essa aqui foi feita na época do cacete de mão, na época do... No mês do cacete de mão. No mês do cacete de mão. E isso aqui é... Paz, amor e autismo. E aquele coração que tem as cores ali simboliza o autismo. Sim, simboliza as cores aqui do quebra-cabeça aqui do... E tem um quadro que está ali atrás, eu não sei se a gente consegue mostrar. Que ele foi o primeiro quadro que você pintou para a sua mãe, né? Isso. Foi uma forma de você demonstrar todo o amor e admiração que você tem pela sua mãe. É aquele quadro marrom que tem uma espécie de um coração mais branco e uns detalhes em dourado ali. Olha só, e a arte do Vitor, como vocês estão vendo, ela é uma arte, ao mesmo tempo que muito simples, muito simbólica, né? Sim. Tem muito de você, do seu sentimento ali. Sim. E é essa arte que você precisa, que você expõe agora e você gostaria que as pessoas te ajudassem comprando ela para você poder juntar. Isso. E como é que faz para as pessoas te encontrarem? Tem algum Instagram? Tenho Instagram. E como é que é o Instagram? É o Instagram da sua mãe? Não, eu tenho um próprio. Você tem o seu próprio Instagram? Qual que é o Instagram? Ai, eu só não lembro o nome. Então não tem problema. A gente vai procurar aqui, mas a gente tem o contato, né? A mãe dele está aqui também, a Maria Beatriz. Obrigada por ter vindo até aqui trazer o Vitor para conversar com a gente. E a gente vai colocar, então a gente vai divulgar nas redes sociais do E.C. Acontece, para que as pessoas possam te encontrar, Vitor. E também pode entrar em contato conosco, quem quiser adquirir as obras de arte do Vitor, para que a gente possa te ajudar nessa missão de vender os seus quadros e que você continue seguindo firme no seu propósito de ser um grande pintor. Muito obrigada. E eu quero que você deixe uma mensagem para outras pessoas que também estão com o espectro autista, estão nessa condição, como você agora há pouco falou, não desistir. Qual é a sua mensagem? Não desistir dos sonhos, não importa qual deles seja, não importa qual profissão, qual carreira você quer seguir, você vai conseguir, vai chegar lá. Isso mesmo. Então é isso, gente. Assim a gente vai ficando por aqui com essa mensagem muito bonita do Vitor, com as obras de arte dele, dizendo que tudo é possível, né? Basta a gente querer e acreditar como você acreditou. Hoje você está aqui realizando seus sonhos. Obrigada. Obrigada também. O E.C. Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao meio de 45, a gente está de volta com mais informações para vocês.